Dia 14 de janeiro é o dia do treinador de futebol. Nada melhor para falar a importância desta data do que conversar com um professor. Vamos acompanhar. Bom, antes de tudo, acho que o necessário é a pessoa gostar da profissão. Ela tem que fazer isso. Geralmente, as pessoas que estão nesse meio são realmente porque gostam. E hoje em dia, em questão de CBF, de treinador de alto nível, aqui no Brasil eles cobram primeiro o diploma de Educação Física e tem as licenças na CBF. Eles cobram o seguinte, tem um monte de etapas de licenças, que é a licença C, licença B, licença A e a PRO. Para tirar essas licenças, você tem que ter o diploma de Educação Física ou se você não tiver, é no caso de alguém que já foi jogador de futebol, como eles consideram que já tem uma experiência e tudo, eles não pedem o diploma e já podem tirar a licença na CBF. E quais são as principais dificuldades encontradas para esses profissionais? Bom, nesse caso também, em questão de se tornar um treinador, é isso. É dificuldade. Essas licenças da CBF são muito caras, não são baratas. Hoje em dia, para um treinador tirar essas três licenças, fica em média uns 40 mil reais. Então, não é moleza e, assim, é persistência, não é fácil. É igual qualquer outra coisa que você vai fazer na vida também. Tem a dificuldade, mas tem essa questão que pesa um pouquinho, que são os valores. Agora, Ítalo, quais são as satisfações de ser um treinador de futebol? É muito bom, porque o fato de você passar e compartilhar com a pessoa, você agregar na vida dela conhecimento, uma experiência que você passou, é se entregar para o próximo, né? Tudo que você passou, você querer transmitir para ele, buscar a evolução do seu atleta, você pegar um atleta que ele começou com você de um jeito e depois você ver a evolução dele, isso é gratificante. A gente percebe também que o futebol é algo que muda a vida das pessoas. Sim, o futebol, o esporte em si, né? Porque a pessoa começa ali, geralmente o brasileiro começa com uma brincadeira, jogar na rua e tudo isso, e daí depois se torna um sonho. Se não vira profissional, mas pelo menos através do esporte, que tem as regras todinho, vira uma pessoa boa, que sabe lidar com as regras. E para você, uma pergunta um pouco meio pessoal, o que o futebol, o que o esporte na geral, significa para o professor Ítalo? Para mim, significa tudo, né? Porque sempre vivei nesse meio aí, foi uma coisa que sempre me acompanhou desde criança, também tive o sonho igual muitos teve. Não consegui virar, mas fui para o caminho de ser professor, que foi onde eu vi que eu poderia compartilhar com os meninos que estão vindo aí, tudo que eu passei, poder agregar na vida deles. Então, acho que é tudo. Tchau, tchau.